oi galerinha do youtube são meus irmãs e viranda hoje eu vou mostrar o esporte que eu pratico que é o tênis de mesa fiquem ligados que hoje a gente vai mostrar tudo desse primeiro campeonato de 2020 é isso galerinha daqui a pouco vai começar os jogos acompanha aí Obrigado. 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 Acabamos o segundo jogo, perdimos, mas conseguimos passar em segundo. Agora é um mata-mata. Aplausos Galera, vou mostrar um pouquinho das medalhas que eu conquistei até agora Essas são as de 2018, eu entrei na metade do ano e consegui tudo isso Essas são de 2019 E essa é a de hoje Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever É isso! Aplausos